Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br Olá, bem-vindos ao quadro. Nessa aula vamos falar sobre o sistema urinário dos mamíferos. Vocês sabem quais são os componentes desse sistema? Bom, hoje nós vamos ver isso. O sistema urinário dos mamíferos é composto por dois rins e pelas vias urinárias. Então, aqui já estou representando esse par de rins. Bom, fazendo parte das vias urinárias, nós temos o ureter, que é uma espécie de canal que vai ligar os rins até a bexiga. Então, de rosa, vou representar aqui o ureter. E o ureter vai desembocar aqui na bexiga. Então, de azul, nós temos a bexiga. E vocês sabem qual é a função da bexiga? Bom, a bexiga é muito importante porque ela armazena a urina. E é por causa dela que os mamíferos conseguem armazenar urina por um longo intervalo de tempo. E da bexiga sai uma espécie de canal que vai conduzir a urina para o meio externo. E que canal é esse? Esse canal é a uretra. Então, essas três estruturas daqui vão compor as vias urinárias, que vão conduzir e armazenar a urina, no caso da bexiga. Mas e os rins? O que eles fazem? Bom, os rins funcionam como filtros. Eles filtram o sangue e retiram produtos tóxicos. Bom, esses produtos são os excretas, que são produtos que devem ser eliminados. Então, os rins fazem esse papel de filtração e formação da urina. A urina, então, passa pelas vias urinárias e é liberada no meio ambiente. E é interessante que muitos mamíferos marcam o território com a eliminação da urina. E aí vocês vão se lembrar, por exemplo, dos cães, que delimitam o seu território fazendo xixi. Mas por que essa delimitação de território é importante? A marcação do território serve como aviso para que outros indivíduos fiquem longe. Além disso, a urina libera muitos odores, que podem até conter informações sobre a idade e o sexo do animal. Mas agora vamos pensar no tipo de excreta nitrogenada que os mamíferos liberam. Os mamíferos vão excretar a ureia. Relembrando, a ureia é aquela excreta nitrogenada que é intermediária ao ácido úrico e à amônia, em relação à solubilidade e à toxicidade. Em relação ao ácido úrico, por exemplo, nós temos que a ureia é mais solúvel. E em relação à amônia, ela é menos tóxica. Se vocês ainda têm dúvidas nessas excretas nitrogenadas, voltem na nossa aula específica. E qual que é a importância de excretar a ureia? Excretando a ureia, os mamíferos economizam água. Isso porque não é necessário muita água para eliminar esse tipo de excreta. Além disso, a ureia é um pouco menos tóxica. Isso é importante, porque assim ela pode ser armazenada sem causar prejuízos. Bom, pessoal, então é isso. Terminamos por aqui. Espero que tenham entendido. Na próxima aula, vamos falar sobre o sistema nervoso. Te espero lá. Até mais! Tchau! Tchau!